Mandou aqui, ó, quero saber a opinião dele sobre se o metaverso realmente será algo que irá vingar. Ele quer saber sua opinião e na sequência ele mandou assim, ó, meninas, no meio do ano, vamos marcar um Vênus comigo e o Bruno pra gente debater o metaverso. Olha, muito legal. Acho que a gente vai concordar em muita coisa, mas é um debate meio chato. Concordo. É, mas debater assim, conversar. Bom, só marcar. Quanto à questão do metaverso, eu acho que sim. Mas talvez não seja tão rápido assim, a gente tá num grande hype agora porque o Facebook jogou a gente nesse hype. Que foi uma manobra muito inteligente do Mark Zuckerberg, porque ele já tá atrasado em relação à metaverso. Você tem empresas de jogos que estão muito mais à frente. Só que como ele fez pra capturar a narrativa, mudou o nome da empresa dele, né? Voltou lá, meta. E desde então, esse negócio entrou num hype que agora deu uma esmorecida porque o Bitcoin caindo acaba puxando tudo pra baixo. Mas foi um hype muito forte. Eu não sei quantas moedas foram lançadas com o nome meta, mas até algum tempo, até essa é uma reportagem sobre isso, 85 moedas tinham sido criadas, criptomoedas, com o nome meta alguma coisa. Fora aquelas que não tinham meta no nome, mas remetiam a isso. Só por conta do holofote. E se tinha meta, o pessoal tava comprando, tava subindo 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, 600%. Sendo que você vai ver, a moeda fala que vai ter um projeto de jogo que não saiu ainda e tava indo muito no hype. Mas eu acredito que sim, que isso vai vingar. É lógico que há desafios, pô. Lá em Barueri, por exemplo, que é uma cidade que tem bastante gente com dinheiro, em vários trechos o meu celular pega 3G. Como é que vai ter um metaverso se não tem uma conexão de internet boa? Então, a infraestrutura vai ter que melhorar muito, só que isso vai acabar acontecendo. Tem até uma ideia que eu vou falar aqui, que eu aprendi com o Felipe da Paradigma, que eu já citei aqui anteriormente, que aquelas pessoas que falam, ah, não precisa ter metaverso, o pessoal quer fugir da realidade. E não tem porquê eu querer fugir da realidade, eu tenho vários privilégios aqui. Eu fiquei rico, eu sou um cara que tem uma boa apresentação, eu não tenho nenhum problema de saúde grave, eu consigo me locomover normalmente. Então, eu tenho o chamado privilégio da realidade. Sim, você já vive uma realidade que te agrada. Exatamente, eu sou tudo aquilo que eu queria ser. Agora, tem a pessoa que ela não tem esse privilégio, que ela tem uma série de limitações no mundo real. Algumas até de nascença, pô. Veio com algum tipo de problema que limita ela a fazer certas coisas. E quando falam pra ela, ah, vai ter uma realidade onde você vai poder fazer o que você quiser. Você nasceu homem e quer ser mulher, na verdade, e não quer passar por uma cirurgia, não tem o dinheiro, enfim, não quer fazer, lá você vai poder ser esse tipo de coisa. Você é que não anda porque tem um problema nas pernas, lá você vai poder voar. Então, é lógico que isso vai atrair muita gente. O pessoal fala, ah, só quem vai pra lá é quem acha a realidade chata. Então, temos alguns bilhões de pessoas que vão usar o metaverso. Pra mim, é uma questão não de si, mas sim de quando. E também de quem vai fazer. Porque o Facebook tá correndo atrás, outras empresas vão correr atrás também, são empresas muito capitalizadas. Eu não tenho um número atualizado, poderia até olhar agora, mas o Facebook tem uns 60 bilhões, mais ou menos, de dólares em caixa, né? É muita coisa, é muito dinheiro. Então, ele tem recursos pra caramba pra correr atrás disso. Só que você tem iniciativas descentralizadas surgindo. Então, quando tem esse papo do pessoal começando a comprar terreno no metaverso. Eu acho besteira hoje. Porque você tá comprando terreno em um metaverso específico de um jogo. Eu acho que alguma hora a gente vai ter um metaverso interoperável, onde várias pessoas vão poder lançar aplicações pra esse metaverso específico, mais ou menos como naquele filme Jogador Número 1. Pra quem não viu, é um filme muito legal. E aí sim, esse tipo de coisa vai começar a vingar. Mas eu acredito, de fato, que a gente vai ter usabilidade pra isso. Se vai ser daqui a 5 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 20, eu não sei. Mas isso vai acontecer. Até ontem, por coincidência, eu fiz um post no meu Instagram, que é um desenho, é um trecho de um desenho, daquela série Rick and Morty. Rick and Morty, né? Não sei. E é mais ou menos assim. Eles vão pra um parque de diversões, aí o Rick bota um capacete na cabeça do Morty, e ele entra numa realidade virtual. Ele acorda lá com um menininho chamado Roy. Ele fala, nossa, eu tive um sonho estranho pra mãe dele. Eu sonhei que eu era um outro garoto, e um velho colocou um capacete na minha cabeça. E naquela realidade virtual, ele cresce, ele estuda, ele vai na escola, vira jogador de futebol americano, ele casa, ele tem filho, ele tem câncer, ele se recupera do câncer, ele volta pro emprego do qual ele não gosta e morre num acidente bobo. Aí ele sai do jogo, depois que ele morreu. Ele fala, nossa, o que aconteceu? Aí o avô dele fala, você viveu 55 anos lá, né? Pra ele foram minutos, lá dentro foram 55 anos. Só que isso, da margem, é uma série de questionamentos filosóficos muito antigos, né? Hipóteses da simulação. Será que isso aqui já não é uma realidade virtual muito bem criada? Onde talvez alguém tenha colocado um capacete na cabeça e acordou e nasceu como Alexandre o Grande, filho do Felipe II, e foi lá, dominou o mundo, e morreu com 33 anos. Aí saiu, aí acordou em outra realidade. Aí botou o capacete de novo, voltou como Júlio César. Aí fez a mesma coisa, só que em Roma. Aí morreu, foi assassinado pelo Senado. Aí saiu da realidade. Aí botou o capacete de novo, voltou como Napoleão. Aí fez a mesma coisa, né? Será que isso não tá acontecendo, né? Isso seria uma explicação tecnológica, barra filosófica, pro que o pessoal chama de reencarnação em algumas religiões. Sim. Então é muito doido ver onde que a gente vai parar. E se a gente for pensar que num universo infinito, com bilhões e bilhões de anos, se já surgiu uma civilização, uma única civilização, com uma capacidade técnica melhor do que a nossa, que a gente tá começando a entrar nesse mundo, mas imagina, pega o primeiro videogame lançado e vê como é que são os videogames hoje, a resolução gráfica. Sim, isso faz o quê? É, 40 anos, procura aí. Imagina como é que vai estar a tecnologia daqui a 50 anos. Vai estar muito real, vai ser difícil distinguir o que é realidade e o que não é, se a gente realmente quiser fazer esse tipo de coisa. Imagine que nesse universo infinito, surgiu uma única civilização, só precisa de uma, que tem essa capacidade que a gente vai chegar a ter. Se esses caras criaram infinitas realidades virtuais, que eles poderiam criar, então você tem infinitas realidades possíveis e apenas uma original. A chance da gente viver na original é de um dividido por um número que não para de crescer. Ela tem dia zero. Então por isso que o pessoal fala que provavelmente isso aqui pode ser uma simulação. Desde muito tempo. Porque a gente já não sabe mais se a gente está na simulação original. Na Matrix, sei lá. Acho até engraçado, né? O Newcast saiu na Matrix há quatro filmes e a gente está doido para entrar. Mas eu acho que dentro do metaverso a diferença de classe social e de realidades financeiras vai continuar. Vai. Para caramba, sim. Uma coisa maluca é que tem gente gastando o valor de uma lancha de verdade para comprar uma lancha no metaverso. Sim. Como falou, querido. Mas daí deixa eu te ajudar então, porque está foda. Que não faz nada, né? É. Aí para mim é muita loucura. A não ser que ele tenha medo de água na vida real. Mas isso pode ser várias coisas. Às vezes o cara não está sendo irracional. O cara criou uma carteira que ninguém sabe que é dele. Ele lança uma coleção de NFTs, por exemplo. E aí esse pessoal sabe que aquela coleção é dele. Ele usa essa carteira que ninguém conhece para comprar esses NFTs, para fazer o preço subir, por exemplo. Ou ele precisa de uma justificativa para o dinheiro que ele tem de uma fonte escusa. Ele vai e compra NFT e depois fica comprando novamente para fazer o preço subir até uma hora que ele consegue limpar aquele dinheiro e fala não, isso aqui é lucro de NFT que valorizou. Então tem muita coisa que está acontecendo, valorizações impressionantes, porque o pessoal utilizando o novo mercado para fazer uma coisa muito antiga, né? Que é simplesmente poder ocultar bens de governos. Agora tem muita loucura também. Tem muita loucura. Sim, sim. Nossa, imagina como vai ser roubo dentro do metaverso. Arrastão? Depende de como vai ser o metaverso. Mas considerando que vai ser muito parecido com o nosso mundo, provavelmente vai ser bem parecido com o que tem aqui, né? Exatamente. E quem não puder ter acesso a isso... Ih, não quero nem pensar em todas as...